Se porventura tu estás buscando o caminho Pra te fazer feliz Se tantas portas batesses, nenhuma se abriu Não existe situação, tanta desilusão O que acontece irmão, estás na contramão Não pegue mais nenhum atalho, mude logo o seu caminho Vem, vem pra Jesus Só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida Só Jesus Se porventura tu estás buscando o caminho Pra te fazer feliz Se tantas portas batesses, nenhuma se abriu Não, não, não Triste situação, tanta desilusão O que acontece irmão, estás na contramão Não pegue mais nenhum atalho, mude logo o seu caminho Vem, vem pra Jesus Só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida Só Jesus 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 Só Jesus Não pegue mais nenhum atalho, mude logo o seu caminho Vem, vem pra Jesus Vem, vem pra Jesus Vem pra Jesus Só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida Só Jesus Só Jesus Só Jesus Jesus Não pegue mais nenhum atalho, mude logo o seu caminho Jesus Jesus